Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais uma análise. Hoje eu estou assistindo os replays da Copa Global de Warcraft 3 como replays, tá? Eu não consegui assistir ao vivo por motivos pessoais, mas a Copa Global é um campeonato online bem diferente do Mundial, que é presencial, tem seletivas. A Copa Global acontece toda sexta-feira e o Pato jogou na edição dessa sexta, dia 20 de julho. Ele jogou o campeonato, até porque ele está em processo de treinos para o Mundial de Warcraft 3, que vai rolar lá na Alemanha. Então é um campeonato semanal. Já vi um pessoal aí tendo dúvidas do que aconteceu, o Pato está jogando. Não, isso aqui é um outro campeonato que começa hoje, termina hoje e papum. Só que eu não assisti ao vivo e é por isso que eu vou assistir os replays de hoje, tá bom? Então, ele teve algumas partidas. Ele ganhou contra o Sheik, um jogador peruano. Ele ganhou contra o Sheik, um jogador russo. E agora está na semifinal, tá? Eu não consegui os replays do Pato contra o Sheik. Mas na semifinal, aqui já é semifinal do campeonato, ele vai enfrentar um dos jogadores antigos do cenário, o antigo Lucifer. Trocou de nickname para Lutiael e agora está com esse nickname em coreano que eu não faço ideia do que está escrito aqui. Então vocês que entendem coreano, me digam o que está escrito aqui. As tropas de um jogador estão sob... Ou podem usar o tradutor aí do Google, tá bom? Oi, tudo no YouTube? Salve. Vamos lá. Então, estamos acompanhando aqui as partidinhas, melhor de três. Se o Pato vencer, ele vai para a decisão final, né? A decisão final já garante aí pelo menos 15 dólares. E também pontos para as finais do mês, que daí valem mais premiações aí, tá? O Pato começa com o Keeper. Entire the Hunters. Provavelmente o próximo campo dele vai ser por aqui. Normalmente é a Rota. Faz a puxada do campo com a Wisp. Até para os Crips ficarem um pouquinho mais bugados, né? A inteligência artificial, quando está fora do... Longe da Gold Mine, não ativa as magias, né? Então, esse Clip não está curando. Aquele que ele acabou de matar não está dando o Slow. Então, é uma forma aí dos proplayers de burlarem. A inteligência artificial, às vezes, é você puxando o campo para aqui. Você conseguiu fazer mais rápido aí. Já conseguiu dois bons itens. Duas gatas de ataque e mais cinco. Já está com o Keeper mais dez. Já no primeiro minuto do jogo. Tinha amarelo e mandando boa noite. Boa noite. Como diria William Bonner, né, velho? Boa noite. Luteal está com duas caveiras, tá? Ele está indo o Tier 2. Porque caveirinha normalmente pode indicar ou expansão ou Tower Rush. Pode ser que alimenta o Tower Rush. Ele tem um acólito aí, extra. Está indo em direção à base. O Pato está recuando. Só tem uma arqueirinha. Está fazendo uma Huntress. E toma cuidado para não tomar o Surround. É isso que o Luteal quer. Vem de um lado. Vem para outro. Quer fazer o baile. O baile aconteceu. O Pato já levanta algumas strengths para ajudar na defesa. Tomou, tomou o Surround. Vai ter que puxar o Wispzinha para dar de Spell. Será que ele consegue sair? Conseguiu sair. Tomou a curinha. Saiu vivo. Reaper está vivo e forte. Abriu o território Undead. Do item que ele tem por aqui. Ele pode construir alguma coisa nesse local. Mas não tem nenhum acólito. Abriu o território. Eu acho que era mais para tentar focar aqui na Samuel. Lembrando que quando você está no território dos Undeads. O Undead está no território dele. Ele tem mais regeneração de vida. Ele tem regeneração de vida basicamente. Fora, ele não tem regeneração. Só pela aura do Death Knight. E aqui ele teria ainda mais. Olha aí. Eu vi que são exatamente esses caracteres coreanos. Agora o que significa isso? Cadutor. Também que meu PC secundário está lento. Ele consegue pegar o level 3. Pegou ali um golpe. Fez mais um campo. Agora ele já está com o level 3 em mãos. Normalmente quando você pega o level 3. Você mantém o ponto. Até você saber. Eu vou precisar do Entango 2. Vou precisar do Force of Nature 2. Se ele encontra os Gols. Ele pode puxar. Dando em cima dos Gols. Já pesquisou. Entendo. E vai para cá. Mesmo que o Luchiel cure. O Gol vai ficar preso eternamente por aqui. Talvez ele perca o boneco. Chegou o level 3. Chegou o level 3. Morre o Gol. E vai ameaçar. Ele teve que puxar Ritual para não perder o herói. Raros momentos em que Ritual, Dark Ritual, foi pesquisado. Essa magia você sacrifica uma unidade e converte muito HP para o Death Knight. Sacrificou outro gol. É claro que é ruim porque o Pato não ganha em XP. Mas pelo menos o Luchiel perde aquele gol. E naquele punch dos 9 minutos que normalmente o jogador de DK Gols faz, não vai ser tão perigoso. Traduzido por Guerreiros do Estado. É real, velho. Isso aqui significa Guerreiros do Estado segundo o Google, velho. O que? Do nada? O cara já teve nickname Lucifer, Mikael, Luchiel e agora é algo relacionado a Estado? As tropas de um jogador estão sob ataque. É tipo o Demon trocar o nome dele para... Sei lá. Vendedor de... De Hot Dog. Não entendi. Não entendi esse nickname. Deve ter algum significado intrínseco no idioma coreano. Se você conhece bem coreano e quiser me explicar o sentido disso daqui, por favor. Vai que tem alguma referência, né, velho? Alguma referência à cultura coreana que nós não sabemos? É uma coisa que colocar, tipo, o cara, o nickname do cara ser trombadinha. No Brasil você sabe o que significa. O cara de fora não vai saber o que que é, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. QH Já está farmando. Level 3, ele vai precisar daquele mana burning bonitinho. Já temos o Lich como terceiro herói. Já está de ordem, acumulando alguns itens. Por enquanto Wall Friends está chegando por aqui O Keeper vai tentar fazer um estraguinho Chat, enquanto isso eu quero Levantar a seguinte dúvida com vocês O que seria Impossível Para um Gringo entender Do idioma PTBR Me digam aí O que você teria dificuldade De explicar para um Um gringo O que é aquele termo Até os creeps ajudam o pato Se fossem as minhas rantas Os creeps teriam matado As que tinham pouca vida Ele já sabe como dominar A inteligência artificial Isso já mostrou aqui Nesse campo Às vezes acontece umas trolladas Difícil é explicar farofa Ah velho Farofa tem mil significados Mil significados As tropas de um jogador estão sob ataque Uma cidade está sob ataque O pato segue aí no farm Qual foi o item Que dropou por aqui Poção superior de cura Nice A gente recebe aquela curinha Aqui está vindo a visa do pato Ele viu que o adversário está farmando por aqui Gasta combo Para garantir o item Está tentando abrir O que pode ser uma expansão O pato viu O pato viu que tem território por aqui Território malandro Explica o que é a burocracia E no Brasil Ele tem um significado Extra Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Foi Focou para cima da Finch Matou ainda um gol esse E só perdeu A Huntress Perfeito O Alisson falou assim Seria as gírias O cara está correndo parado Perfeito Ai, Zé da manha Nunca ia entender Ai, ai, velho Não teriam o contexto extra Quando você fala Ai, que delícia O bar do gaúcho É, mano Cafuné Acho que saudade Também não tem Não tem no dicionário Dos estrangeiros Agora, eu vou fazer Com a sua expansão Não tem no dicionário Mas, pelo menos, ele já está respondendo Com a própria expansão Tem que dar aquele step Não Vai tentando focar Para cima do Death Knight Death Knight vai ter que utilizar o item ele utiliza, lá tem a expansão sendo levantada o Gawl tá macetando um pouquinho da expansão pra ter que forçar essa fight pra aqui, muitas unidades com debaixo, que o Hunter vai conseguindo aguentar, ele ainda tem o Staff joga o Staff, volta pra casa, tá pronto pra outra muitas coisas pra fazer, tem que transformar aqui o Druida pra jogar a Curinha e a fight sendo violenta por aqui, será que o Pato ainda consegue manter as pontas? Deu toda essa volta, chegou em cima das Finges vai pegando algumas eliminações, Entangle perfeito, levantou pra tirar o Entangle, não deu certo, consegue fazer a eliminação mesmo assim demorou muito pra abrir o Destroyer lá do outro lado, fez o Entangle mais uma eliminação, DH vai voltando, meu tá amarrado joga o Staff na hora certa que o Core tava vindo, Reactions atu nas mil reações possíveis será que agora ele consegue a eliminação da Fick Knight, vai sendo pego é Slow, Slow o tempo todo ainda tem muita manda pra esse Keeper, vai jogar um Entangle daqui a pouco daqui a pouco, não, já teve posição de vulnerabilidade para o Lucha El manter as pontas mas o Entangle, agora pra cima do Lucha, será que ele consegue a eliminação? tá correndo atrás, o Lucha tá sofrendo, sofrendo, sofrendo não tem mais cura, tá tentando utilizar a estátua para manter tudo vivo, vai acabar a poção de vulnerabilidade do Death Knight, vai conseguir sair tomou Slow, tomou Slow segue tomando Slow, agora também o Lucha o Lucha vai tentar fugir, consegue se reposicionar mas algumas Finges estão apanhando é isso que ele quer tentar proteger, vai tentando manter a proteção pra cima da Finges, mas o Death Knight também tá muito machucado, já tira bastante mana, tira mana suficiente para mais um Coil mais um Coil neutralizado graças às mãos maldosas deste DH lembrando que como é jogador coreano, o Ping normalmente é meio complicado para os dois jogadores né mais uma eliminação, mais uma aranha, acaba caindo, os heróis seguem aí forçando o Lucha pega o level 5 do Death Knight vai indo pra cima de cada Finges, no alto ataque monstruoso e agora vai conseguindo aguentar tudo ninguém tá focando no Demon Hunter agora tá, indo um pouco mas ele tá firme e forte, Vicissitus tá lá, monstruoso pega level 4 em cima do Keeper ele vai tentar a eliminação de spell instantâneo pra salvar ele ele consegue jogar o alto ataque pra finalizar ali o Lich no estilo Lich cai o Pato não perde nenhum herói muito embora algumas unidades tenham caído dos dois lados o Shell tem expansão e pode refazer aí a sua tropa Ok, enquanto isso o Pato conseguiu abrir a expansão quase que cai aqui a árvore da vida coloca ali pra recuperar ele tá bem poderoso né bateu e já olhou pro lado tipo Ronaldinho perfeito, velho acho que essas ou os gringos entendem porque eles conhecem o Ronaldinho, né o estilo de jogo do Ronaldinho mas nós temos o contexto extra, né, velho o bruxo tá presente em todo canto quando que o bruxo vai tá presente no rolê do Warcrash 3, já imaginou? pega a eliminação, Lich cai mais uma vez e o Lich voltou mais uma vez o Pato tá mirando em cima dele consegue uma eliminação o Destroyer cai quantas vezes esse Lich vai morrer, meu amigo? quantas vezes ele vai morrer? já teve que puxar mais uma poção de vulnerabilidade agora o foco em cima do Death Knight tenta afastar ele consegue mais uma eliminação mais uma Fiend só sobra uma estátua do Destroyer dois Abomination vai cair mais uma Destroyer agora já terminou a poção de tudo quanto é que não tem mais mas não tem como salvar o Lich tá sendo muito focado agora ele cai e o Pato vence por 1 a 0 contra o Luchael o Guerreiro do Estado tá aqui sofrendo uma derrota para o Pato nessa série melhor de três da semifinal da Copa Global da terceira Copa Global de Julho então daqui a pouco a gente já vai para o próximo mapa já tô aqui pegando o próximo mapa pra vocês pedindo aí pra todo mundo que tá acompanhando pelo YouTube não esqueça de deixar o like se inscrever e vir com a gente porque agora vai ter o segundo mapa bora o Pato 1 a 0 bora bora que bora deu certo o Keeper deu certo o Keeper no livro de execução do Keeper é pra fazer exatamente isso deve ficar pressionando enchendo o saco ganhando tempo pro Demon Hunter como segundo herói aparecer por ali e consegui pegar o level 3 né o level 3 do Demon Hunter foi muito importante pra limitar os Coil Nova que ele iria tomar muito bem então senhores transformando para Ed vai para a rota mais safe vindo pra cá ele vai DH agora Demo Hunter ah possando um Keeper não Demo Hunter perfeito DH terceira escolha dele e novamente Death Knight novamente Death Knight aí pelo guerreiro do estado e rapaz chegou bote o bote a gente já dá um time out aqui tablau as tropas de um jogador estão sob ataque não clique em link suspeito na internet guys não faça o que nem o Eric cidadão que acabou de mandar essa mensagem aí no nosso chat ah mas tinha que ser né o lendário analgésico velho o lendário analgésico fazendo mais uma aparição velho as tropas de um jogador estão sob ataque vai direto tentar roubar por aqui porque ele né sabe onde é que está o Tchael então vai tentar roubar esse campo com o Immolation ele dropa item de atributo qual vai ser o item tanto de inteligência não foi um dos melhores itens mas para uma Naguia segundo herói até rende legal né normalmente Naga com o segundo herói acaba aparecendo vai mandar na Burn por aqui ele quer pegar esses dois ele queria pegar esses esqueletinhos mas teve que utilizar porque o código estava vindo vai tentar roubar agora o campo desse lado vai abrindo Immolation vai convertendo o dano os nossos guerreiros alcançaram o inimigo bem é difícil porque pode já ter torre de gelo não tem torre de gelo o fato está querendo ser ousado mergulhando por aqui ele quer a eliminação do Tchael tenta salvar não consegue pegou eliminou voltou aí ele viu que o os equipos estavam sendo finalizados com os gols você não tem como punir está sem mana já chegou na Tchael 2? não tem um certo tempo até ele chegar na Tchael 2 estou pronta estou pronta desafiando aí o Death Knight tentando converter o máximo de dano que ele pode vou com as arqueirinhas mantém elas por aqui espera a vida está pronto para outra tem o Ward eu acho que o Pato viu a Ward sendo deixada não tem muito como responder passa passa para um lado passa para o outro logo vai liberar Tchael 2 ele pode ele vai tentar farmar aqui consegue pegar o level 3 eu acho que ainda não quem sabe aqui aqui recupera a vida vem para a taverna puxa o segundo herói pode ser a play o Tchael vai incomodar um pouco desse processo ele tem um bot então o gol está morto é só questão de tempo fazer a iluminação pega a XP diminui o número de gols o que é muito importante o Hunter vai chegando pelas costas está fazendo o campo sozinho acho que ele só deu a move para cá puxa a Naga está aí depois de jogo um tenta frear o desenvolvimento do seu adversário mas o Pato está levando a vantagem está conseguindo eliminações de gols importantes para diminuir aquele momento complicado que vai ser perto ali dos nove minutos do outro lado o Luchel vai saindo para a tier 3 Slatterhouse Beat não postou em terceiro herói no jogo passado está tomando uma checadinha para aqui até para ver se tinha expansão viu que não tem qual foi o item que ele dropou poção de superior de mana para a vida e agora acho que o objetivo talvez seja farmar esses dois campos ou contestar porque como o adversário estava aqui o próximo campo pode ser este acaba não sendo então provavelmente ele está desse lado ou veio para esse ah está está aí ele um gol saindo de graça a gente aceita né mano muito bem começa a produção de Driades tier 3 vai desafiando aqui no meio clicou viu os itens vamos para a visão global agora 36 supply Slatterhouse fazendo a primeira estátua golfe já por aqui e a tier 3 vai ser aberta daqui a pouco está com receio de fazer esse campo está com receio de começar a fazer o campo e o loot aparecer pelas costas né deu uma na burn tirou certinho e não tomou um Frost Nova evitar dano é sempre muito bom evitou tomar um Frost Nova de graça né é quando tira bastante mana volta a tier 3 chega deste lado ele pode fazer um urso e o upgrade mas está vendo que o adversário está focando no campo vem contestar com um double slow vai conseguindo fazer a eliminação de um igual não ele saiu com a vida muito baixa queria queria ir atrás por ali perde arqueirinha na burn tira tira mana desse deathknight terceiro herói terceiro herói acaba sendo o naga mas ela já apareceu tomando muito dano no pato cobra já cedo 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 viu a naguinha por ali é jogador elfo sabe o quanto que a naga é vulnerável especialmente quando o demon hunter 3 vacilou aí o loot a el puxando uma naguinha contra o demon hunter comanda burn 2 que simplesmente barre quase 100 pontos de hp muito rápido da naga tem pouca vida né pouca vida mana burn machuca lá mais uma vez mais uma vez na burn tirou vai tentar forçar mais um mais um o coio chegou na hora o stf salva aldacura lançado para aqui para ter um pouquinho de regen pato já neutraliza talismã de invasão funciona com o demon hunter só se ele não pesquisar a invasão então a própria descrição do item diz não é cumulativo com evasão e brigão bêbado é o brigão bêbado é o a passiva do panda então não é cumulativo com nenhum dos dois vai tentar buscar a eliminação deste lit a aguinha vai fugir nossa dois pontos de vida guerreira a guerreira a Adriade vai conseguir a eliminação promovida a Adriade suprema o pato ainda consegue matar a naga do outro lado e forçar o tp que outplay bonito o pato fez aqui velho as tropas dos jogadores estão sob ataque mata a naga pela segunda vez dk agora está sozinho solitário será que ele vai ter que comprar o tp ele comprou o tp com 3 de hp velho minha nossa senhora quase perdeu os 3 heróis e o jogo terminava ali se ele tivesse matado velho nossa mano ele teve que vender todos os itens menos o anel dos arquimagos saiu no tico cara no tico uma cidade está sob ataque as tropas de um jogador estão sob ataque a gente tá empacando o rolê de todo mundo velho sabe você sabe aquele cara que quando você tá andando na calçada o cara anda tão lento tão lento velho você não daí você vai tentar tipo pra passar ele você não consegue velho o cara anda com aquela lentidão e não tem como passar porque as outras vias estão bloqueadas né muita gente às vezes ou o caminho é muito estreito velho eu não consegui entender a ideia por trás de naga undead ela funciona mais como um herói de suporte e ela também se pegar níveis altos complementa o burst damage do undead né então você pode dar coil nova e o forked lightning em level 2 então você tem uma ideia de conforme o jogo passa ter um bom burst damage e ela no momento que ela aparece se ela tem uma proteção que normalmente acontece por exemplo no caso de um demon hunter a naga é muito boa porque ela fica dando slow e o demon hunter vai fazendo a linha de frente perseguindo né então faz essa essa linha o problema da naga é que ela apareceu no meio de todo mundo ela está sozinha ela está muitas vezes solitária ou não está muito bem protegida e esse é um problema porque os undeads não podem curar ela né isso é um problema sim mas ela tem um valor não é à toa que o próprio rap usa muitas vezes naga como terceiro herói jogando contra elf porque segue a mesma ideia você tem uma unidade que pode ficar perseguindo os as outras unidades com slow né ela é uma unidade que ó se ela está bem posicionada né ela dá slow né pode causar bastante dano mas o demon hunter pode mergulhar para cima dela sem nenhum problema falando em mergulhar sem nenhum problema o que ele está fazendo para cima do death knight death knight death knight death knight eliminado pelo last hit agora mirada em cima da naguia naguia mornei também demon hunter está muito machucado o campo vai aparecendo por aqui está rolando briga até com o campo mas agora só sobe o litio o pato está focando muito em cima do litio o child deixa a partida e pato é o vencedor pato vence a semifinal aí da copa global de número cento e vinte e dois e ele vai jogar contra o crav o antigo companheiro do starbuck na grande final dessa edição a gente vai acompanhar daqui a pouco com vocês e daqui a pouco também né eu publico aí no canal do youtube esta análise de replay para vocês aí do youtube tá bom então logo mais teremos esta análise obrigado por acompanhar vejo vocês no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.